A entrevistada da vez é uma figurinha que já veio ano passado aqui no Dandu e que está de novo no terceiro encontro nacional. A gente vai conversar com a Sol Bueno. Por que você escolheu a música como profissão? A música apareceu na minha vida primeiramente não como profissão. Eu não posso nem dizer que eu escolhi a música. A música me escolheu. A primeira convivência de música que eu tive foi a partir do meu avô, que era um luthier, construtor de instrumentos e ele também era um tocador, trovador, contador de caos e histórias. E ele sempre, aos finais de semana, ele tocava e chamava a gente para poder sentar e escutar ele tocando. E ele trabalhava na construção civil, ele era pedreiro. Então muitas vezes eu acompanhei o meu avô e ele cantava o dia inteiro. Aí cantava alecrim, alecrim dourado e cantava várias músicas. E eu ficava ali vendo ele fazer aquele trabalho e cantando. E ele sempre me ensinando uma música e outra. Então eu fui cativada pela música nesse lugar. E o primeiro lugar que eu digo de aprendizado da música foi nesse lugar do povo. Foi no lugar de escutar meu avô, meu pai que é um cantador também. De escutar os sons da minha mãe mexendo nas roupas, nas mulheres fazendo as coisas, na minha avó cantando. Então esse foi o primeiro lugar. Então o canto para mim, ele aparece como uma via de expressão, de sentimento do povo. Na adolescência eu comecei a cantar com alguns grupos da cidade. Desde grupos de jovens a grupos de teatro. Mas o teatro foi um espaço muito importante para eu conseguir fazer isso. Eu componho desde criança. E quando a música apareceu para mim, ela apareceu enquanto composição também. Então eu tinha várias músicas de um trabalho autoral de ir compondo, escrevendo. Mas eu vi fazer parceria com muita gente e eu falei assim, olha que bonito. Minha música está em vários lugares e eu mesmo posso fazer parceria comigo mesmo e assumir. E aí eu passei a dedicar e investir mais nesse trabalho autoral em algo que eu pudesse mostrar para o público. Que é o que nesse momento eu estou dedicando para o meu primeiro CD. Tem nome no seu primeiro CD? Tem, chama Poeira Dançante. E tem esse lado da dança. Por que a poeira? Sabe quando o pessoal reúne e onde o povo está fazendo aquela cantoria? Você já reparou que a poeira sobe? Sobe. Então a poeira dançante, às vezes o povo pensa que são músicas para dançar forró, mas não são não. São músicas que de alguma forma elas falam do reunir do povo. Então quando o povo se reúne a poeira sobe. Seja para uma folia, seja para um congado, seja para fazer um mutirão, para construir uma casa. Então esse CD é um CD de mutirão. Ele, as pessoas que eu convidei, eu convidei primeiramente por uma questão afetiva. Então tem participações? Tem, conta participação. Conta pra gente. Tem o Tainara daqui de Uberaba. Ele faz essa primeira música que eu cantei e ele canta comigo no CD. Tem participação do Sérgio Pererê de Belo Horizonte. Tem participação da Letícia Leal, ela toca a viola em várias músicas. Tem a Ana F., que é uma outra dandeira, de Matheus Leime. Rodrigo Salvador, ele fez as Rabecas. E os Rabetielos. São muitas. O Gladysson Braga fez a percussão. São pessoas que, desde antes de eu pensar em gravar o CD, elas já estavam trabalhando essas músicas comigo. E elas permaneceram nesse momento de fazer. São pessoas que, além de uma questão afetiva, tem um profissionalismo, tem uma competência muito grande nesse fazer. E quando que o CD vai ficar pronto? O CD, na verdade, já tá pronto, né? Quando isso for ao ar, eu espero que ele já esteja fisicamente. Eu terminei as gravações agora. A capa é uma ilustração. Ronaldo Bueno fez desenhos de todas as capas. O Ronaldo Bueno é o quê? É meu irmão. Ah, seu irmão, tá? Ele é desenhista, ele fez os desenhos da capa. Então, tá um trabalho bem cuidadoso. A minha mãe fez um envelope que vai o CD, que é uma chita. Então, ele foi feito com muito carinho, desde a produção das músicas até esse lugar que o CD vai vir, até a embalagem. Esse CD vem desde um saquinho com ervas, que são mulheres do Alto Vera Cruz. A Ângela também, que é uma mulher que mora lá, que tá fazendo, costurando. Então, eu busquei reunir, nesse afeto de construir, o afeto que a música é pra mim. Esse cuidado que a música é pra mim. Então, vai sair agora. E aí eu vou estar circulando, provavelmente vou vir em Uberaba também, pra poder se apresentar aqui no Dandu. Conta pra gente o seu envolvimento com o Dandu. Eu tinha escutado já falar do Dandu e achei o projeto muito interessante, mas me deu uma curiosidade muito grande do porquê que na minha cidade ainda não acontecia. E ao me interar um pouco mais, eu vi que ele era um projeto que talvez grandes produtores não tivessem interessados, porque ele é ligado muito a esse trabalho coletivo, de base, né? Ele é um projeto que envolve uma rede solidária, então ele tinha um perfil diferente. Vamos fazer um parênteses aqui nessa sua resposta. Divide com o público, onde que você vive e trabalha com o Dandu? Eu moro em Moeda, interior de Minas Gerais, uma comunidadezinha bem pequenininha. Quando eu comecei no Dandu, eu comecei em Belo Horizonte, eu morava lá. E hoje eu tô na coordenação regional e na coordenação do circuito em Minas e a coordenação regional nessa região. E aí uma pessoa acabou me indicando pra eu estar participando do Dandu, a Nádia Campos sentou comigo, a gente conversou, a Kátia foi até a minha casa pra gente conversar, a Kátia veio de São Paulo até Minas e a gente trocou ideia e falou assim, vamos fazer? Vamos. E aí na época não tinha infraestrutura, de espaço, essas coisas, mas eu não ia correr atrás. Então a gente conseguiu a princípio um espaço. A partir do momento que a gente abriu a primeira cidade, eu vi que era possível fazer essa realidade acontecer em outros lugares. Então hoje a gente abriu Belo Horizonte, depois Pará de Minas, Matheus Leime, Nova Lima, Casa Branca, Moeda, Belo Vale. Agora a gente tá abrindo o Vale do Mucuri, a gente tá abrindo outra região perto de Confins. Então a gente tá abrindo várias cidades. O Dandu pra mim, ele consegue mostrar, suscitar de uma forma prática o que eu acredito enquanto música. Não só enquanto música, mas enquanto fazer comunitário. Uma das coisas que mais são preciosas pra mim, principalmente se você pensa que eu tô fazendo um CD que fala, né, de quando o povo reúne. Eu tenho um apreço muito grande pra essa reunião do povo. E isso em qualquer coisa, seja na expressão da música, seja quando a gente junta pra fazer um mutirão, seja quando a gente junta pra poder fazer um projeto. E o Dandu, ele tem esse caráter da gente se juntar pra de forma coletiva a gente fazer algo. Ele tem o caráter da gente fortalecer o trabalho do outro. Hoje eu tenho um CD e vou começar a circular. É meu terceiro ano no projeto. Mas antes disso, olha eu e outras pessoas lá também do circuito, como que a gente pôde fortalecer o trabalho de outras pessoas. Pessoas que vieram aqui do Sul, pessoas que vieram de São Paulo. E a gente se reunir, poder receber essa pessoa, ter esse carinho, esse cuidado. Então tem esse lado da gente poder potencializar o trabalho do outro. E tem o lado também do Dandu potencializando o nosso trabalho. Essa coisa dessa coragem de gravar esse trabalho autoral, eu tava lá com a sementinha de gravar, mas eu digo que o Dandu, ele foi um empurrão, um pontapé muito grande pra poder fazer a gravação desse CD. Acabei contando com várias parcerias de pessoas do Dandu, e ele me mostrou esse possível. E qual que é a mensagem que você deixa pro público pra gente finalizar do projeto Dandu? A gente comenta que só é possível um projeto desse porte acontecer, porque existem pessoas que acreditam nesse projeto e que de alguma forma apoiam, colaboram, financiam, vão. São público. Então as mensagens, a mensagem que eu dou, em relação ao Dandu e em relação aos projetos também, é a gente buscar apoiar e estar presente dentro dessas iniciativas. No caso do Dandu, se a pessoa que tá assistindo nunca ouviu falar, vai assistir. Só o fato de assistir a gente já vai ter acesso a um tipo de produção musical, que às vezes você nunca escutou no rádio, às vezes escutou sim, mas às vezes você nunca ouviu nenhuma música de muita qualidade, uma música boa. Vai assistir, você vai estar fomentando a arte local, vai estar fomentando o trabalho do artista independente, que é um trabalho árduo, duro, difícil. E esse é o nosso servir. É o nosso servir. Eu sirvo pra cantar, gente. Eu sirvo pra tocar, eu sirvo pra levar música. Esse é o meu servir no mundo. Tem outro que serve ser um padeiro, outro que serve ser um médico, outro que serve como empregada, uma outra que serve como uma professora. Eu sirvo cantando. Então, também essa é uma outra mensagem, de compreender o lugar do artista como um lugar de serviço, um lugar importante. Como os outros. Nem maior e nem menor. Como os outros. E é com essa prestação de serviço de tamanha qualidade e dedicação que a gente termina a nossa entrevista com a Sol Bueno. Quem quiser acompanhar o trabalho da Sol, você está no Facebook. Eu estou no Facebook. Tem canal no YouTube. No YouTube tem também. É mais fácil buscar através de você jogar Sol Bueno oficial no Facebook. E você localiza a minha página. E também se jogar no Google, Sol Bueno. Eu fiz tanta propaganda na campanha pra poder conseguir a verba pro CD que você vai achar um monte de link. Vai entrar na página da campanha e já tem YouTube, já tem tudo lá. E todo mundo vai poder te conhecer. E se deliciar com esse talento. Só muito obrigada pela entrevista. Venha sempre ao Beraba. Eu que agradeço, Isabel. Obrigado, Isabel. Salve o Cabo da Enxada Sonho e suor derramado Salve a palavra roseada Nesta terra revelada Tanto mastro sem bandeira Por cima do descampado Ó Deus, Mãe da terra inteira Faz viver Esse Cerrado Ó Deus, salve as congadas pelo chão tão maculado Ó Deus, salve o Cabo da Minha Do cerrado Do cerrado Ó Deus, salve o Cabo da Minha Do cerrado Ó Deus, salve o Cabo da Minha Ó Deus, salve o Cabo da Minha Ó Deus, salve o Cabo da Minha